Nesse vídeo, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre os requisitos para esse próximo concurso público da Guarda Municipal de Manaus, que já está para ter o seu edital publicado. Eu quero tirar as dúvidas da sua cabeça para você já cair de cabeça nos estudos e conquistar a sua aprovação. Então, presta atenção nesse vídeo. Fala, pessoal! Olha, primeiramente, muito obrigado pelos comentários que vocês estão fazendo aqui nossos vídeos da Guarda Municipal de Manaus aqui no nosso canal. É graças a esses comentários que eu gravo mais e mais conteúdos. Então, é muito legal vocês comentarem cada vez mais as dúvidas para que eu possa, cada vez mais, também ajudar vocês. Vamos lá! Primeiro, a pergunta aqui, número um, é sobre a idade. Gente, a idade mínima para esse concurso é de 18 até 75 anos. Até você, que tem 17 anos, Fábio, eu posso fazer? Pode! Lembrando que você tem que ter o ensino médio completo na data da posse. Então, na data da posse, você tem que ter 18 anos já completos e o ensino médio, tá? Então, você que tem 17 anos, você pode até fazer essa prova, mas lembrando que na data da posse tem que ter 18 anos e o ensino médio. A idade máxima é 75 anos. Então, não interessa se você tem mais de 30, mais de 40, mais de 50 anos, você pode, sim, ser Guarda Municipal de Manaus, tá? A segunda pergunta é, Fábio, os Guardas Municipais de Manaus podem ter porte de arma? Sim, tá? A Guarda Municipal de Manaus agora é uma guarda armada, tá? E o Guarda Municipal, ele pode adquirir a sua arma própria, tá? E aí, ele vai solicitar um porte de arma e ter um porte de arma, como qualquer policial, então, ele pode, sim, ter o seu porte de arma desde que devidamente legalizado, tá? Bom, a terceira aqui é a altura. Fábio, tem a altura mínima para ser Guarda Municipal de Manaus? Sim. Homens, 1,65m. Então, o homem tem que ter a partir de 1,65m, e as mulheres a partir de 1,60m, tá? Fábio, eu tenho 1,59m, gente, geralmente, geralmente, um centímetro ali é aceito, tá? Agora, não dá, por exemplo, um homem com 1,54m, tá? A mulher com 1,52m, aí não dá, já tá muito longe do mínimo lá exigido, tá bom? Três. Fábio, tem vagas para pessoa com deficiência? Gente, no último edital da Guarda Municipal de Manaus, que foi em 2012, não tivemos vagas para pessoas com deficiência. Então, o edital lá vinha dizendo, não tem vagas para pessoas com deficiência devido às peculiaridades do cargo. Mas, eu já vi em vários concursos públicos isso, hoje, o judiciário mandar, sim, reservar vagas para deficientes, e que o deficiente, caso ele consiga cumprir o TAF, passar na prova física, tá? Ele segue na carreira, tá? Isso acontece, inclusive, em concursos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, o cara é deficiente, mas ele consegue concluir a prova física, então ele mantém, ele continua no cargo lá, tá? Eu, particularmente, acho que nesse próximo concurso, Guarda Municipal de Manaus, que foi anunciado, vamos ter vagas, sim, para deficiente. Mas, você, deficiente, vai ter que cumprir o teste físico. Beleza? Tranquilos, tá? A próxima pergunta aqui, TAF, Fábio, como é que é o TAF, né, a prova física para a Guarda Municipal de Manaus? Bom, vamos lá. Primeiro, temos uma corrida, corrida de 12 minutos. Homens, em 12 minutos, têm que correr 2.400 metros. Mulheres, têm que correr 2.000 metros, tá? Então, homens, 2.400 metros em 12 minutos. Mulheres, 2.000 metros em 12 minutos. Barra fixa. No edital passado, só tivemos barra para os homens. Cada homem tinha que fazer pelo menos 4 barras. Fábio, as mulheres tiveram barra no concurso passado? Não. As mulheres tiveram flexão, tá? O apoio com 6 pontos no solo, né? As duas mãos, os dois joelhos e os dois pés. Então, a mulher, ela faz um apoio com 6 pontos no solo, tá? Então, as mulheres, no concurso passado, elas não fizeram barra fixa. Elas fizeram a flexão de braço. E as mulheres tinham que fazer 22 flexões, tá? 22 flexões com o joelho no solo, tá? E os homens, 4 barras fixas. Pelo que eu tenho conversado, tá? Dentro da guarda, parece que para as mulheres vão colocar a sustentação. O que é a sustentação? Em vez da mulher fazer a flexão, ela tem que ficar alguns segundos sustentando aqui, tá? Uns 10 segundos sustentando o corpo dela com o queixo acima da barra, tá? Mas vamos ver o que vai ficar definido no edital. A gente vai ter que esperar o edital para saber se as mulheres vai ter a barra, a sustentação, ou se para as mulheres vai ter a flexão de braço com o joelho no solo. Comenta aqui, você que é mulher que está assistindo esse vídeo aqui, o que você prefere. Você prefere a flexão com o joelho ou você prefere a sustentação, segurar a barra aqui uns 10 segundos com o queixo acima da barra? Comenta aqui o que eu quero saber, tá bom? Então vamos lá, temos a corrida, temos a barra para os homens e a flexão de braço para as mulheres. E aí temos o abdominal, tá? Homens tem que fazer 30 abdominais, tá? E as mulheres tem que fazer 24 abdominais. Então esse é o TAF para a Guarda Municipal de Manaus. Corrida, barra para os homens, flexão para as mulheres, tá? E abdominal, 30 abdominais para os homens e 24 para as mulheres. Uma última pergunta que me fazem muito aqui, Fábio, quantas vagas vão ter para as mulheres? Gente, esse concurso da Guarda Municipal, como agora já é até determinado pelo Supremo Tribunal Federal, esses concursos policiais, não pode mais ter divisão entre homens e mulheres, tá? Então o concurso ali é um concurso unisex, não tem 50 vagas para as mulheres, 150 para os homens. Não, não é mais assim, tá? Os concursos agora são gerais, tá? Então 200 vagas, 200 vagas geral, se passar homem, se passar mulher, tanto faz, tá bom? Então não tem mais essa reserva de vagas só para as mulheres. O concurso agora ele é de ampla concorrência, tá? Eu espero que nesse vídeo aqui eu tenha tirado uma dúvida de você, tá? Que você que pretende ser Guarda Municipal de Manaus. E para você iniciar a tua preparação para esse concurso, logo abaixo desse vídeo, tem uma série de materiais aqui para te ajudar, tá? Tem o edital verticalizado Guarda Municipal de Manaus, temos também o Raio X, tá? Guarda Municipal de Manaus, que é um documento ali com os assuntos mais importantes para esse concurso da Guarda Municipal e temos também o desafio 14 dias Guarda Municipal de Manaus. 14 dias intensos ali, onde eu vou ensinar para você toda uma metodologia para você chegar forte nessa prova, vou montar para você um plano de estudos para que você estude ali nos próximos 14 dias, onde eu vou seguir ali a tua evolução, simulado. Então, ó, dá uma olhada no vídeo aqui, na descrição aqui desse vídeo, que eu tenho certeza que algum desses materiais aqui provavelmente vai te ajudar com a tua aprovação nesse próximo concurso da Guarda Municipal de Manaus. Vamos juntos!